Caraca, velho, olha esse porquinho, meu! Meu Deus do céu, eu não tô no Minecraft. Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende o vídeo que trazendo pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal algo que faz muito tempo pra vocês que eu não trago, né? Que, no caso, são aquelas texturas realistas. Eu trouxe umas quatro ou cinco já pra vocês. E, dessa vez, eu trouxe uma bem legal que transforma o Minecraft praticamente em um pântano, né? É muito top mesmo. Vocês já estão vendo aqui a grama. Ela é bastante pesada, cara. Ela é bastante pesada mesmo. Ela pesa, eu acho que uns 90 megas. É muita coisa. Mas, enfim, não tem problema pra quem tem o computador um pouquinho melhor, né? Não precisa ser um computador absurdo pra conseguir rodar. Vocês podem ver que eu tô rodando, tipo, 200 FPS. É óbvio, meu computador é bem potente. Mas, se você tiver um computador assim, mais ou menos, provavelmente vai rodar em 60 FPS, 50 FPS, 30 FPS. E aí é tranquilo também. Olha só que top, cara. Olha essa grama. Olha essa grama, velho. É muito top. Sério, muito top mesmo. Ok? Olha esses porquinhos aqui também. Ele alterna as texturas do... Do... Dos animais, né? Provavelmente não vai alterar só dos animais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Talvez alterne até dos monstros. Deixa eu ver. Vamos spawnar alguns monstros aqui. O Creeper. Olha o Creeper que da hora, cara. Esqueleto também, né? Olha aqui que top. Vamos ver a aranha. Aranha também alterna. Caraca, cara. Alterna muita cor. Olha isso. Olha a aranha. Mudou demais. Zumbi. Vamos ver o zumbi. Nossa, o zumbi então nem se fala, né? Vamos ver. Vamos spawnar outro aqui. Vamos spawnar outro aqui pra vocês... Pra vocês verem como que ele é à noite. Ó. Ó. Caraca, dá muito mais medo assim, velho. Assim até eu ficaria com medo de jogar. Bom, vamos ver o slime. O slime... Olha, o slime fica fofinho. Gast. Top. Olha a lua. Olha a lua. Que massa que fica a lua. Fico imaginando isso aqui com... Com os shaders, cara. Vai ficar perfeito, né? Ok. Zombie Pigman. Olha o zombie Pigman, cara. Que da hora, velho. Muito top. O Enderman. Ó o Enderman. Que massa. Muito louco. Beleza. Aqui a água, né? Vocês estão vendo aqui. A água também fica muito legal nessa textura. Fica, tipo... Muito, muito, muito... 10 milhões de vezes mais realista. E... Bom, agora eu vou mostrar pra vocês os blocos, galera. Os blocos. Que também é muito importante, né? Vamos lá. As madeiras. As madeiras são bem simples. Vou mostrar pra vocês as brutas e as normais. Olha só. Que da hora. Ó, essas aqui são as... Mano. Olha essa madeira bruta, cara. Velho. É tipo muito real, cara. Muito, 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 muito mesmo. Meu Deus do céu. Hashtag chocado. Não é brincadeira. Mas, sério. Muito massa. Muito legal. Eu quero ver os blocos de diamante. Olha só. O bloco de ferro, o bloco de diamante. Legal. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui todos, né? Tanto de redstone, esmeralda, diamante, ferro e ouro. Bem legal. Ó o quartzo aqui. Que da hora. Bem legal mesmo. Eu quero ver a tocha também. Deixa eu ver a tocha como que ela é. Olha a tocha que legal, galera. Você coloca um pouquinho e depois ela começa a fazer a animação do fogo. Top demais também. A fornalha. Vamos ver a fornalha. Fornalha. Furnace. E vamos ver também a crafting table. Olha só. Fornalha e crafting table. Muito legal também. Parece uma mesa, realmente. E parece uma fornalha. Muito. Cara, é muito legal colocar essas texturas. Eu adoro colocar essas coisas que deixam o Minecraft mais real. Ok. Vamos lá. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Olha só a maçã. Olha na nossa mão a maçã. Meu Deus do céu, cara. Tá, vamos ver as coisas de diamante. Vamos colocar no nosso corpo as coisas de diamante. Vamos ver como que a gente fica. Vamos colocar aqui a nossa... O diamante. A espada de diamante. E a picareta de diamante. Legal. Vamos ver. Olha só. Olha esses diamantes, cara. Olha isso. Olha isso. Cara, é um diamante real, tipo. Um diamante. Né? Aqui uma espada. Legal também. E olha como a gente fica. Eu não gostei muito da armadura não, cara. Acho que a armadura poderia ser um pouco diferente. É. Poderia ser um pouquinho diferente. Mas enfim. Maneiro. Nossa, onde o Ghast tá? Tadinho. Bom, ok. Essa daqui é a picareta. Né? Vocês estão vendo aqui. Aqui é a terra. Vamos cavar aqui pra ver como que fica. Olha a pedra, galera. Olha que top. Cara, sensacional. Sensacional mesmo. Gostei pra caramba. Agora, a última coisa que eu vou mostrar aqui são os... Os... No caso, a vaca. Villager. Esses outros animais que são passivos, né? Ok. A ovelha. A vaca. E a galinha. Ok. Aqui. Olha o villager. Ah! Olha o villager. Ele parece um açougueiro, mano. Como assim? Beleza. Vamos ver a lula. A lula ficou legal também, hein? Nossa, a lula ficou bem legal, cara. Bem maneira. Bom, a ovelha. A ovelha ficou bem bonitinha também. A vaca, pelo amor de Deus. Nossa, ficou perfeita. Meu Deus do céu. Bom, enfim, galera. Se vocês quiserem baixar essa textura realista, vai estar aí na descrição pra vocês. Beleza? Deixa eu só ver se muda... Ah, não. Esse baú não muda. Ok. Baixem a textura, então, se vocês curtiram. Ok? Ela é bem legal. Eu... É que, na verdade, eu gosto muito de... De... De textura, né? Realista. Porque, sei lá, eu... Eu acho que deixa muito mais... Mais legal o Minecraft. Mas, enfim. Se vocês quiserem baixar, está aí na descrição. É isso, galera. Tamo junto. Like favorito no vídeo se vocês gostaram. Ok? Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. E me siga lá no Twitter, resenha de jornalismo. Eu vou deixar na tela e na descrição. Todas as minhas redes sociais estão aí na descrição. Me siga no Snapchat, porque eu estou viajando. E você pode, sim, me acompanhar em tudo que eu estou fazendo. Ok? Então, é isso. Valeu. Falou. E tchau. Tchau.